Mais ciência e produção de conhecimento no país O Brasil tem mais de 35 mil grupos de pesquisa, um aumento de quase 29% em relação a 2010 No Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, trabalha um dos 525 grupos de pesquisa da instituição Os cientistas desenvolvem nanostruturas, unidades com tamanho de um bilionésimo de metro que são usadas para tratar de forma específica células responsáveis por uma doença Os pesquisadores deste laboratório estudam a nanobiotecnologia em tratamentos contra o câncer A técnica usa uma quantidade de medicamentos até 200 vezes menor que o método convencional o que reduz efeitos colaterais Qual a vantagem disso? No caso do câncer de pele, por exemplo, o tratamento hoje, na maioria das vezes, é cirúrgico O paciente vai lá, retira o câncer de pele, tem que se internar pelo menos um dia, etc Com isso, com o tratamento que nós estamos desenvolvendo, o paciente vai no ambulatório, chega de manhã e no máximo no final da tarde volta para casa Normalmente uma única aplicação é suficiente para tratar esse paciente Tratamento ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado, diminui custo e muito menos riscos para o paciente O décimo censo do Diretório de Grupo de Pesquisa no Brasil revela que existiam mais de 35 mil grupos de pesquisa no país em 2014 Um aumento de quase 30% em relação ao censo de 2010 Eles estão localizados em 492 instituições e envolvem mais de 180 mil pesquisadores e cerca de 307 mil estudantes de graduação e pós-graduação O levantamento é realizado desde 1993 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Ele é um instrumento poderoso de planejamento e gestão Ele auxilia não só as pessoas individualmente, ao aluno, ao pesquisador Mas também as instituições como um todo, os grupos, trabalhar em rede, se conectarem E ele também é muito importante para a questão da definição de políticas de Estado, de planejamento de governo Rita Scardini aponta a participação feminina como um dado importante do censo de 2014 50% hoje é mulher, 50% homem Se a gente fizer uma comparação com o ano de 1995, por exemplo A participação das mulheres era 38% nos grupos de pesquisa Hoje está em 50% Então isso é um dado importante a ser observado Uma outra questão importante é a questão da desconcentração regional Se a gente olhar, apesar de ainda haver uma concentração da região sudeste Se a gente pega a região norte, nordeste, centro-oeste como um todo A gente pode observar uma evolução significativa na participação dessas regiões No contexto do número de grupos de pesquisa existentes A gente pode observar uma visão que tem 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 um trabalho que tem uma visão 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 que tem